Muitos vão me julgar errado, que eu gosto é do grave espado Então me diz o que é que tem, se eu tô com várias de cem Deixa meu grave moer, deixa meu grave moer, deixa meu grave moer Ela desce com o gravão, bate com a bunda no chão Ela desce com o gravão, se eu tô de rolê com os mano de Brasília e nós tromba Essas mina é só grave com a bunda no chão Ela desce com o gravão, bate com a bunda no chão Ela desce com o gravão, se eu tô de rolê com os mano de Brasília e nós tromba Essas mina é só grave com a bunda no chão Astonata crazy, é BS baby 061 no comando chegando de nave com as rodas sem mola E os grave que a mola incomoda os da lei Quer correr? Perigo eu sei Então joga essa bunda no chão Joga os malote na mala da Evoque que corta a cidade sem freio Eu tava cansado de esperar Outras já tomaram seu lugar Agora só tô sentando sem parar Deixa a cidade comentar A lá me hoje vai disparar Por isso eu vou jogar errado Porque eu gosto do grave esparado Então me diz o que é que tem Se eu tô com várias de cem Deixa meu grave moer Deixa meu grave moer Deixa meu grave moer Ela desce com o gravão E bate com a bunda no chão Ela desce com o gravão Se eu tô de rolê com os mano de Brasília E nós tromba essas mina é só grave com a bunda no chão Ela desce com o gravão E bate com a bunda no chão Ela desce com o gravão Se eu tô de rolê com os mano de Brasília E nós tromba essas mina é só grave com a bunda no chão Ela desce com o gravão Ela desce com o gravão Eu tô de rolê com os mano de Brasília E nós tromba essas mina é só grave com a bunda no chão Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Na-na-na, na-na-na-na Na-na-na, na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na derruba Na-na-na-na-na-na-na Se eu to de rolê com os mano de Brasília e nois tromba Essas menas é só grave com a bunda no chão Ela desce com o gravão E bate com a bunda no chão Ela desce com o gravão Se eu to de rolê com os mano de Brasília e nois tromba Essas menas é só grave com a bunda no chão As tona tá crazy, é BS baby 061 no comando chegando de nave com as rodas sem mola E os grave que a mola incomoda os da lei Quer correr? Perigo eu sei Então joga essa bunda no chão Joga os malotim na mala da Evoque que corta a cidade sem freio Eu tava cansado de esperar Outras já tomaram o seu lugar Agora só tô sentando sem parar Deixa a cidade comentar Alame hoje vai disparar Por isso vou jogar errado Porque eu gosto do grave esparado Então me diz o que é que tem Se eu tô com várias de cem Deixa meu grave moer Deixa meu grave moer Deixa meu grave moer Cada escondrava E bate com a bunda no chão Ela desce com o gravão Se eu tô de rolê com os mano de Brasília E nós tromba essas mina É só grave com a bunda no chão Ela desce com o gravão E bate com a bunda no chão Ela desce com o gravão Se eu tô de rolê com os mano de Brasília E nós tromba essas mina É só grave com a bunda no chão Na 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 Legenda por Sônia Ruberti